A oposição vive um dilema existencial igual aquele do ser ou não ser em votações importantes. Ela parece desmanchar no ar. E hoje, quando 31 projetos de leis e vetos governamentais estavam na pauta, ela ficou igual àquela personagem que estava na janela, mas não viu a carruagem passar. Quando parecia estar mais forte e unida, falhou. Aconteceu na votação da escolha do presidente da comissão do impeachment, quando Dermilson Chagas sequer foi votar e a oposição ficou lamentando a escolha de Alessandra Campilo. Na votação do relatório que arquivou o pedido de impeachment, o deputado Fausto, tão atuante na CPI da Saúde, se absteve de votar. E hoje, na votação do veto do projeto do gás, o mais duro opositor de Wilson Lima, o deputado Wilker Barreto, igualmente se absteve, ajudando a manter de pé o ultrapassado monopólio da comercialização e distribuição de gás natural aqui em Manaus. Os tempos são difíceis, mas vem eleição por aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.